Lá vamos nós. As apostas estão encerradas. Caramba, 108 mil pontos da jogada. Que loucura. 45% apostando na Valkyria. 55% apostando no Sr. Mercenary. Vamos nessa, jovens. Para fechar, uma luta brabíssima. E lá vamos nós. Começamos o primeiro round. Estamos aí com o Mercenary. O Mercenary já avança ali no frente F. Valkyria só observando. Valkyria só observa. Valkyria dá os primeiros avanços. Shift F ali jogado para cima do Kudrol. Defendeu tranquilo. Santidade para cima. Temos agora o Nightmare com seu buff de classe. Confiante. Foi para cima. Jogou a rigidez. Mas não conseguiu jogar para o chão. Mesmo assim, a primeira vantagem fica na mão dele. O Kudrol não quis arriscar. Já puxou o V. O Kudrol está no chão. O Kudrol entrou ali. Afundou o garoto no chão. Meu Deus do céu. Olha como o dano vem. O Kudrol empata a brincadeira. Nenhum dos dois mais estão escapados na saída do V. O Kudrol mais uma vez vai para cima com o Traz E. Mas sem conexão dessa vez. O Kudrol só esperando. Na paciência. Santidade. Jogou o Traz Q. Meu Deus. Shift F entrou. Shift direito. Prolongou. Mas está lá embaixo. Não vai conseguir fazer muita coisa. O Kudrol já levanta ali agora. Se cura. Tenta puxar o grab. Mas não consegue conectar. Temos um frente a frente rolando. O Kudrol mais uma vez se cura. Que isso? É cura infinita. Holy. Traz E. O K de novo. O Kudrol escapa ali. Aí frame longo do Mercenary. O Kudrol que não é bobo. Não tenta fazer nada. Fica só observando. Tirar E. O K de novo. Shift F entrou. Está no chão. Pode ser o fim agora. O dano é gigante. Será que finaliza? Subiu na Santidade. Mercenary já puxa ali a Fênix dele. Mas o Kudrol não sai de cima. Traz E de novo. O Kudrol. Mas o Kudrol fez o dever de casa. O Kudrol fez o dever de casa. Ele está bem esperto ali com os iFrames. Olha o Grab. Meu Deus do céu. Shift Q. Prolongou com o Shift F. Já era. Não tem mais o V, parceiro. Não tem nem o que fazer. Rapaz. Por essa. O Kudrol. Eu já ia falar. Pô. Fez o dever de casa. Mas. O dever de casa não ficou completo. Porque não viu a distância do Grab. Olha a distância. Braum. O Grab pegou ali. Três metros de distância. Que loucura. O cachorro comeu a última página. Aí é fogo. Vamos lá. Começando o segundo round. Opa. Lá vem o Grab já. A derrubada. Puxou o V. Muito bem. Puxou o V rapidamente. A derrubada desse Grab. Se entrar. Entra rasgando. O Kudrol já está no prejuízo. O Kudrol ali tranquilamente. Espera o iFrame acabar. A parte do dever de casa que falava dos iFrames. O Kudrol fez direitinho. A do Grab. O cachorro comeu. Santidade. Está nas costas. Kudrol botando bastante pressão ali para cima do garoto. Traz-IQ jogado na manha. Rigidez. Santidade. Kudrol vai só na espreita. Traz-IQ de novo. Olha o Grab lindo em cima do Shift-F. Mas está bufado de novo já. Mercenário levanta agora com seu buff de classe. Não toma ali o Grab. Talvez por isso que ele tenha sido tão despretencioso com esse Shift-F dele. Estava bufado. Shift-F lá de baixo. Mercenário vai usando ali. Tentativa de Grab não entrou. Toma o Traz-IQ. Vacilou no Grab. Kudrol não perdoa. Entrou o Traz-IQ. Stun na cara. Vê puxado nenhum dos dois mais três capaz disponível. Traz-IQ de novo. Batou de cara aí no iFrame. Traz-IQ mais uma vez. Trocação franca. Shift-F ele passou muito longe de acertar. Chegamos no minuto final. HP dos dois erros para 50%. Traz-IQ de novo na cabeça do Mercenário. Santidade para cima dele. Kudrol não sai de cima do garoto. Aproveita ali a super armadura do Shift-IQ. Deixa ali um daninho humilde. Recuperação de HP do Kudrol absurdo. Mais um Grab que não entre mais uma vez. Pegou o dever de casa. Pegou o dever de casa. Pela segunda vez escapou do Grab. Puniu muito bem ali com o Traz-IQ. Parece que o cachorro não comeu não. Só estava escondido. Ficou na mochila. Pegou. Lembrou ali mais uma vez. Escapa lindamente do Grab. Joga o Traz-IQ. É um abraço. O cachorro vomitou a última parte. Muito bem. Kudrol empata a brincadeira. Vamos para o terceiro round. Opa! Shift-IQ já caiu com força. Prolongou já com o V. Vzinho já puxado. Mercenary novamente já começa na vantagem. Antes foi com o Grab. Agora com o Shift-F. Kudrol ali subestimou a distância do Shift-F da Guardiã. E já começou sofrendo de novo. Opa! Está no chão. Já igualou. Já igualou. Mercenary vacila. Toma o flutuante. Está tudo igual. Nenhum dos dois mais três capazes disponível. Já no chão. Na saída do V. Kudrol pegou. Será que finaliza? Prolongou. Não conseguiu a eliminação. Mercenary sai ali com bastante dano. E mais uma vez no Grab. Olha lá! Mais um Grab punidaço pelo Kudrol. Mercenary vem seco agora. O Kudrol só joga o iFramezinho nas costas. Pega ali a Guardiã totalmente desprevenida. Ainda no meio da animação do Grab. E finaliza tranquila com o stun do Traziquê. Sossegada virada aí da Valkyria da profecia. É ela! A profecia está sendo cumprida com o Sr. Kudrol. Dois a um para a Valkyria. Vamos para o quarto round. Match point para ela. Pelo amor de Deus! Lá vem agora. Mais uma vez Buffado. Mercenary Buffado tentou o Grab de novo. Só não tomou agora porque estava com o Buff. Mais uma vez. Grab na cara. Kudrol veio no mesmo ritmo. A Guardiã puxou o Buff ali. Está acelerado. O Kudrol acelerou junto. Não quer nem saber. Comprou a briga, mas tomou a bicuda na cara. Não conseguiu promulgar com o Chief Jeff. Santidade de novo. É, parece agora que o Mercenary percebeu que não deu conta. O Buff não segurou a onda. Kudrol olhou para ele e falou. Desafio aceito. Vamos nessa. Pode vir que eu acompanho. E acompanhou mesmo. Mais um Traz Santidade. Escapou bem. Kudrol com Traz aqui de novo. Traz E. Mercenary na defensiva. Kudrol tenta punir ali em cima do Shift F, mas demorou um pouco para avançar. Olha o Grab. Santidade. Bateu em cima do I-Frame ali a tentativa de Grab. Traz E. Entrou. Pode ser o fim. Bem puxado. Primeira vantagem na mão do Kudrol. Guardiã sem o V. Grabezinho entrou, hein? E vem de longe esse Grab. Meu Deus do céu. O Grab vem a dois quilômetros de distância. Chegamos no minuto final. Metade do HP para os dois. Temos um Grab. Acho que acabou. Santidade. Meu Deus. Prolongou agora com o Traz E. E acabou a brincadeira. Como o lindo do Senhor Kudrol. Sem conversa. Voltou ali. Já pulou dentro do Shift F. Perigosíssimo agora que o Mercenary deu. Vulnerável. Deixou ali o caminho aberto para a Valkyrie entrar, puxar o Grab. E finalizar sem muitos problemas. Vitória da Valkyrie é de 3 a 2. É, rapaz. Parece que a Valkyrie é da profecia mesmo, hein? Pelo amor de Deus. Quem é que vai parar esse Kudrol aí, mano? Tá maluco? Pra quem apostou no número 1, receba. Tchau.